E... ok! Estamos aqui para um novo quadro deste canal, o Miyamura Responde. Querei responder perguntas que vocês vão mandar para mim. Para esse primeiro, eu fiz as perguntas lá no meu Instagram e vou responder aqui. A partir desse, para o Miyamura Responde 2, eu vou responder as perguntas que estiverem no comentário deste vídeo. Então, perguntem o que quiserem perguntar e tal, e aí eu respondo o Miyamura Responde 2 e assim por diante. Então, vamos começar. Chinês, japonês ou coreano? Japonês! Você curte anime? Qual o seu favorito? Venga! Então, empina e faz um quadradinho. Morrer tentando ou morrer sem tentar? Morrer tentando. High School Musical ou Camp Rock? We're breaking free, sorry. I am... There's not stars in heaven... Nossa, eu... Eu desisto de cantar, então é High School Musical. Faz o ok. Ok. E, gente, esse passo não se chama ok, se chama... Farei um vídeo sobre isso algum dia desses. Você sabe cantar Little Things? Gente, cantar... Eu não sei. Mas eu tento, então vamos tentar. Do all these little things... You'll never love yourself, how far as much as I love you. You'll never treat yourself, hi darling, but I want you to... Oh... Me passa seu Whats. Como eu, Thiago, uma pessoa simpática que conversa com todo mundo, quer tirar foto com todo mundo, gosta de todo mundo, não vou passar o Whats. Lógico que eu vou passar o Whats, meu. Tenho que passar pra todo mundo, e todo mundo fica com o meu Whats. Você gosta de ser dançarino? Putz, gente... Eu não gosto, eu odeio, eu tive que largar minha faculdade pra ser dançarino, e tive que largar todas as minhas coisas que eu fazia pra ir dançar. Aí hoje eu trabalho com dança, só com dança, mas é muito chato, mano. Eu não gosto, eu não gosto de dançar. Não gosto. Ai, que pergunta. Qual foi a coreografia mais difícil que você já aprendeu? Um monte. Não dá pra definir qual que é a mais difícil. Mas acredito que você está perguntando de covers do K-pop. Então, do K-pop, a mais difícil que eu aprendi foi... Você fala japonês? Quando você vem dar um workshop aqui no Rio? Agora! Opa! Travesseiro. E bora pro Rio. Para onde você gostaria de viajar? Ó, para lugares específicos, eu gostaria de viajar para Los Angeles, Califórnia, Europa, e aí Europa, vários lugares, e Coreia do Sul. Esses lugares, principalmente. Mas um sonho é conhecer o máximo, do máximo de lugares possíveis neste mundo. Quero viajar o mundo todo. Seja dançando, seja apagando. O que dá pra conhecer, quero conhecer. Faz um penteado diferente. Faz um penteado diferente. O famoso... Merdinho, ó. Lambidão. Rockstar. Vamos fazer um lambidão. Bonitinho. Faz um rap. Ok? Ok? Vamos lá. Então... Eu vou rimar. Eu tô aqui gravando um videozinho. Eu não sei rimar, mas eu vou sozinho. Ok. Meu nome é Thiago. Miyamura. Eu não sei rimar, mas eu vou tentar. Agora eu desenrolei. Agora eu vou pra frente. Tô aqui, tô ali, tô em todo lugar. Essa foi pro Jake, meu amigão. Eu amo ele de coração. Agora eu tô aqui com a rima no beat. Eu não sei fazer, mas eu vou no improviso. Dança com a sua avó. Ó, vai. Ah, não. Só do cara. Ó, é só pro seu avó. Dois, três e... Mão de direita. Segura e bate. Mas eu tenho que fazer assim, ó. Ah, não. Dois, três e... Palmas pra ela. Uhul. Seus dogs sabem sentar? Você treinou? Tá. Cola. Pai. Sentadinha. Sentadinha. Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui. Aí, toca. Agora o mais. Rola. Rola. Dá patinho. Dá patinho. Outra. Aí, rola. Rola. Consegue rolar ou não? Rola. Vai. Rola. É, acho que ele não vai querer rolar não, hein? Acho que ele não vai querer não. Mas enfim, ele tá velho, ele tem desculpa. Você. Qual foi sua maior iniciativa para começar a dançar? Começar. Quando fazemos aniversário, é um ano a mais ou um ano a menos de vida? Pra mim, um ano a mais, até porque você não sabe quanto tempo você vai viver. Então, se viesse assim, ó, você vai ter dez anos de vida, certeza. Aí você contaria, menos nove, menos oito, mas como não tem isso, é sempre, acho que é a mais. Essa foi boa. Se você não fosse dançarino, o que você seria? Hum, copo de água é seu. O suco de nada é seu. E a garrafa de água também é seu. Não quero ofender nenhuma pessoa que é garçom ou garçonete. É só porque eu já pensei em ser garçom se nada dá certo. Do tipo, ah, enquanto eu não trabalho com dança, eu vou fazer um bico ali de garçom e tal. Então, eu quero trabalhar com dança, mas não tiver trabalho, pra eu investir na dança, eu vou fazer um bico ali de garçom. Dança num lugar nada a ver, tipo no mercado, uma quitanda. Oi, você quer levar mamão? Ah, pega uns dois, assim, é bom. Ok, acho que... Uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. E esse foi o primeiro de muitos Minha Moura Responde. Então, se você quer ver sua pergunta aqui, já manda nos comentários aqui, desse vídeo. Já comentem bastante, perguntem bastante o que vocês querem saber, que selecionarei os melhores. Então, nos vemos no próximo vídeo. E... Ok. 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 Ok.